E aí Caiaca, pô de ser, vai me levar, senhor Vai, 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 vagabundo, desce, desce Se eu não quer tomar um tiro, vai, desce, desce, vai Ah, vagabundo Ixi, olha os caras ali Para aí, para aí, para aí Senhora... Senhora delegada Chegou o vagabundo aqui Sim É esse aí? É esse o vagabundo Essa carinha nem parece vagabundo Tá lotada aqui, hein. Tá lotada aqui, mena. Tá lotada a sela. Tá lotada aí, ó. Para de gritar. Tá lotada, tá lotada. Ô, 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 ô. Silêncio aí. Ô, só que vergonha tá. Ei, vamos parar, né, tarota, lotada. Aqui não cabe não. Tá lotada, hein. Desculpa, delegada. Só me dá aquela comida lá. Tô com fome, delegada. Parou, ó. Tô lotando aí. Eu não falei pra parar. Ah, beleza. Cala a boca aí, geral, mano. Respeitadona aí. Oi? Como falar? Tu não parar já sabe, né? Choque, né? Três. Tá bom. Oi, o que foi? Oi, seu policial. Esse aqui que é o... Esse aqui que é o carinha lá que você falou que tava dando trabalho? Isso, isso. Esse aí mesmo. Nossa, que essa carinha aqui nem parece. Oi? Oi, tudo bom? Seu santinho, eu sou inocente aqui, policial. Sou inocente. Foi brincadeira de torcida ali no estado do Maracanã. Não fiz nada. Não fiz nada. Entendeu? Ah, sim. Todo mundo fala que é inocente, sabia? Ah, entendi. Quer ver? Ô, Claudinho. Oi. Quando você entrou aqui, você falou o quê? Que era inocente, senhora. Sempre fui inocente. O que você fez? Fiz nada, senhora. Me acusaram aí de matar três caras no bar da facada. Não fiz nada, senhora. É. Tá vendo, garotão? Mas faz o seguinte, eu... Ei, tá, Valdinho. Que? Tá, Valdinho. Oxe. Pronto. Interessante. É... Policial, pode... Pode levar. Certo. Me acompanha aqui, vagabundo. Sim, senhor. Não, vagabundo não. Precisa chamar de vagabundo também. É vagabundo. Sim, senhor. Esperar o senhor abrir a cela aí. Ei. Ei. Pode entrar. O senhor, e minhas roupas? Não tá aqui, senhor. Ai. Vai me trazer as roupas aqui? As roupas? Sumiu? Sumiu? É, senhor. Vai me desalgemar aqui, senhor? Que eu quero fazer xixi. Não, vira aí que eu vou trazer as roupas. Fica virado pra lá, hein. Eu quero só fazer xixi enquanto você extrair a roupa, que eu tô apertado. Eu vou mijar nas calças. Não, problema é seu. Fica ali no canto ali. Fica no canto ali. Vou mijar na calça então, mano. Eu vou mijar em cima do vaso aqui. Na moral. Eu tô apertado. Nossa, vai estourar uma caixa d'água, senhor. Nossa, tem um bebedouro em cima da privada, mano. Que nozo. Bebe água em cima da privada, mano. Que nozo. Nunca tinha visto isso aqui. Ah, pronto. Nossa, muita roupa. Coloquei aqui já. Oxê. Aí. Aí. Você vai pegar, ó. Só essas roupas laranjas, certo? Vai colocar só essas roupas laranjas aí. Quero silêncio. Entendeu? Sim, senhor. Só roupa laranja. Vou desalgemar. Vira de costa aí. Vira de costa aí pra desalgemar. Eu já tinha desalgemado já, né? Com grampo aqui. Calma aí. Ah, você desalgemou com grampo, hein? Não, não. Tô brincando, senhor. É que a algema tá quebrada mesmo. Que quebrou. É, eu não tô conseguindo desalgemar aqui, não. Vou... Deixa eu pegar outra chave. Vamos ver se alguém consegue aqui com a outra chave aqui. Ai. Eita. Ai. Tô livre, graças a Deus. Neck. Ai. Nossa, senhor. O que que eu fiz, cara? Boladão, pai. Ai, ai. Nada não, senhor. Vai colocar essa roupa logo. Senhor, senhor, senhor. Vou colocar nada, né, meu pai? Deixa ele pra lá. Ai, tô sozinho na cela. Estela VIP, hein, menor. Tá moiado, hein? Tá cheinho aqui, ó. A gente vai fazer isso aí de mocinha. Bora, moleque. Bora, 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 bora. Estela VIP pra esse menor, hein? Sim, senhora, delegado. Chegou... Chegou outro aqui. Já vou levar direto. Já que esse aqui já foi feito lá em cima, já na recepção. Olha, tá bom. Ih, vai vir aqui, vai. Pode entrar aqui, vai. Por favor. Bora. Vou desalgemar isso aqui, ó. Vira e fica a parada aí que vou desalgemar também. Pãããããããã. Ush. Ô. Verão, descosta aí, rapaz. Fica de costa pra desalgemar. Vou seguir. Ô, peraí. Ô, piolho, mano. E aí, mano. Ô, piolho. Tu não tá sendo aqui, hein, doida. Representa, rapaz. Ô, me liberaram aqui exclusiva, hein. Ah, não tô conseguindo desalgemar, não. Vou pegar outra chave aqui. Calma, eu acho que eu tô com a chave errada Verde quando de novo Aí, agora foi, irmão Vou trancar aqui Vai ficar com esse menor mesmo Não gostou, o problema é seu Silêncio total aí, ó Se ficar de graça, eu vou voltar aqui Vou dar taser, bala de borracha, matei todo mundo Entendeu? Fica quieto aí Não quero bagunça aqui não E que você tá com a mão aí, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Na torneirinha agora lá atrás, no buraquinho do tatu, mano? Qual foi, tio? Qual foi? Ô, mano, tira a mão de mim, mano Tira a mão de mim, filho Vira o que, ó, tá? Tá brincando com a p... Silêncio! Ô, delegado, ó, delegado Ó, delegado, ó, delegado Ó, delegado, ó, delegado Ô, delegado, aí, ó Aí, ó, querendo abusar de mim aí, ó, senhora Pelo amor de Deus, senhora Vai, 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 vai Eita, deu choque Vai, vai, vai Tira o garoto daí, vai Tira esse cara daí Eita, lascaram É, vem com nós, meu amor Vem virar mocinho aqui, Pio Tô chegando aqui, vira aí, comércio Trocagui Ah, trocou Ah Eita, lascaram Ah, trocou Agora tá tudo bem Quero barbaridade aqui não Obrigado, viu? É... Muito obrigado Quando tocar sirene De nada É, tá bom, então Aqui tem a sirene do sono também? Pra dormir? Tenho, mas é daqui a pouco Tá bom, sim, senhora Eu não vou vestir a roupa agora não Vou ficar aqui no cantinho Ô, xê É, moleque, você não colocou a roupa ainda? Coloca sua roupa lá, rapaz Oi, já vou, senhor Desculpa, é comigo que o senhor tá falando? É, com você mesmo Vamos Oxê, mano Tá bom O que é isso? O que é isso? Hora de dormir Pega com o senhor Ó, já tá a hora Vai, todo mundo dormindo Bora, 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 bora Caiada Bora, bora Bora, bora Tá bom, eu vou dormir Nossa, eu quero dormir Não vou dormir sem as camas Vai dormir, moleque Coloca a roupa Ah, eu vou pôr Eu cuido desse aqui Vai, apaga as luzes aí Vai, pode sair todo mundo Vou apagar agora Ah, vou deitar Cuidado, Robson, pode sair Vou deitar aqui no chão Mas essa cama é mó estranha Pra saber quem deitou aí Ai, que luz é essa, cara? Ai, minha cara Ai, vai, põe, põe, põe Minha cara aí Põe a cara onde? Ô, meu Deus, que isso? Minha, minha, minha Ai Ai, ai Que coisa molhada é essa Arranhando minha barba? Ai 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 Vai Eita Eita, quase o que, doida? Ai, meu Deus O que eu tô lambendo aqui, seu pé? Meu Deus Ai, era de barassai Oxe, delegado Você tá querendo se envolver com Zé Droguinha, prisioneiro? Eu não tô te vendo direito Hum, pode falhar Ai, a luz é a minha cara, Daniel A luz é a minha cara Não pode acender a minha cara Que eu não enxergo nada Ai, tô te vendo agora Vou falhar Deixa eu falar Então, eu tô sabendo que você quer sair, né? Sim, lógico que eu quero achar a minha liberdade de cantar, pai Você faz um negócio pra mim, hein? Eu te ajudo a sair Pai, eu já não fiz Eu não vi um negócio aí, que fiz? Ai, eu li Foi muito bom Mas, ó Deixa eu te falar Ah Eu quero outra coisa Outra coisa Você vai me dar seu telefone Tá bom, é 4002 Porque quando eu chegar Quando você sair daqui Eu vou te chamar E eu quero ir lá onde você mora Tá? Pra terminar Tá bom Então anota aí 4002 Tá bom 4002 Deixa eu colocar aqui, peraí Pode falar 4002 8922 Tá bom Tchau, meu nome é? É, boy Caiaca Boy Boy, caiaca Tem seus amigos aí, ó Vou facilitar Deixei tudo aberto, tá? Literalmente Tudo aberto? Ui Caiaca, vai lá Deixa tudo aberto Clarei a cela pra me ver, meus amigos Ah, você vai deixar a cela aberta, hein? Seu amigo vai vir Ah, se eu deixar a cela aberta? Então beleza, vai lá Já Deixa a cela aberta Beleza, vai lá Antes que o pessoal venha Valeu, gatinha É nóis Me ligue, hein? Nossa, que breu, velho Meu Deus Que isso? Graça, graça Os caras vão vir do outro lado ali agora Cadê ele? Cadê ele? Aqui, psiu Oh, ninguém dá a cela aqui, tá aberto Tá aberto, mano Fica quieto, fica quieto Tem um cara aqui, ó Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí Os caras estão dormindo aí, né? Tem um canivete aqui, ó Pega, pega, pega Tá, demorou Vou uma agachada aqui Deixa eu ver o negócio ali Abre o resultado A clareira Clareira nas caras dos caras não, mano Clareira na cara dos caras não, mano Clareira na cara dos caras não, mano Clareira na cara dele não Carioquinha Cuidado Tem que queimar tudo, começa Amado Pega o da esquerda que eu pego o da direita, vilão Vai Um, dois, três Oh, xê Boa, 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 boa Cuidado, dá facada Boa Aí Cuidado, moleque Olha lá, olha os seus caras a ver aí, ó Olha os seus caras a ver, vamos embora, bora, bora Bora, bora Já irá, já irá Já irá, já irá Vai, 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 vai Antes que toca a sirena aí de novo, mano Aí vai dar ruim Pera aí, pera aí Dá ruim, dá ruim, dá ruim Bora, 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 aqui é o policial Viu aqui, mano, vai, 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 bota na moto Polícia, polícia Olha aqui, eu vou Olha, escudiu, oita, caramba Tem o policial ali, mano, vai, vai Vem, 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 eu tô sem arma, mano Pega a arma você, vai Tô sem arma Onde é a favela, onde vai pra favela aqui no Rio de Janeiro Não conheço, não Caiaca Caiaca Então vamos, mano Tá certo aqui? Isso, vai à direita, vambora, vambora, vambora Cadê, rapaziada? Tá vindo, tá vindo Tô sem arma Eita, eita Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bola, bora Bola, bora Bola, bora, bora Bola, bora, bora Demorou, bora Demorou, bora Demorou Demorou Sou na frente, cambá Ai, caramba, vai me fechar, cambá Filha da cula Olha, daqui a pouco Vai sentir falta nossa aí No caso, sou, né É, mano Cai, marca, mano Cai, marca Tô maluco Ai, caramba Cê viu o cara me fechou O cara me fechou, véi Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tô chegando Mano, né Caramba, cadê, 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 cadê o carioquinha, véi? Os caras, os caras ali, os caras, vamos pro morro, vamos pro morro, vamos pro morro Vamos começar a subir o morro, mano Vamos esperar o carioquinha Cadê o carioquinha, véi? Você perdeu? Meu Deus do céu, acho que tá ali, tá esperando nós ali já, olha aqui, caiaca mano, suave brito, vambora, suave mano, vamo o toque, fique esperto aí mano, vou namorar, vai não acontecer isso aí tio, comendo, 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 ó no grau, brota a liberdade cantou pai, liberdade cantou, caiaca, liberdade cantou, estralou pai ó, grau, merece um grau, essa moto é ruim de dar grau, ela é pesada mano, peraí, peraí mano, peraí tio, o dazeria, deixa eu descer aqui ó, ai caramba, se quer descer, mas nem roubo não, pega a moto aí, vem aqui, vem aqui, peraí, oh caramba, cuidado aí, vai bater na moto não, mano, que isso, mas também, você tá coisado, o pulso seu tá quebrado ainda, ai torcei não, pô, vamos ver, agora vai, falei pra você aqui, ai deixa eu desamarrar o cagaço aqui, peraí, amarrar na verdade, vambora, ai, amarrar, ai, amarrar, ai, amarrar, ai, amarrar ai, vambora, vambora, vambora tio, vambora, 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 tá suave, o muro tá lindo, cadê o riadinho mano, cadê os caras, ela tá lá pra cima, sabe, os caras ebruzina ai, bruzina ai, os caras vão meter rajado em cima dos barracas ai tio, você é louco mano, tamo chegando papi, tamo subindo, devagarzinho, olha louco, que isso, que fita é Que fita é essa? O que está atirando aí? Que fita é essa? É nóis! É nóis! É nóis! O que o cara está atirando? É nóis? O cara está buscando. É nóis! É nóis! Cadê? Acabou de liberdade de cantar. Estou sabendo que viatura está vindo atrás de vocês não? Ah, mas tinha nada. Tem de bruxa, mano. Vai, sobe lá que eu cuidei. Sobe lá que eu fico aqui. Pode vir, pode vir. Demorou, demorou. Deu ruim, mano. Não estou vendo viatura nenhuma. Mas o ruim não dá sentido. Sobe, sobe, sobe. Vambora, sobe e a vida desceu, tá ligado? Caiá! Peguei a arma aqui. Olha os mano aí fazendo. O que é isso aí, mano? Vou bater, mano. Aonde? 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 A cabera está descendo, mano? Vou lá com a cabeça. Tem coisa ali. Tem cara ali. Tem cara ali. Caramba, quebrou a moto, mano. Morreu. Droga, droga. Arruma ela aí. Aconteceu, aconteceu. Vai morrer. Se entrega, filho. Arrumou, arrumou a moto. Tá fuga, mano. Arruma a moto aqui, pô. Vambora, mano. Vambora, tá fazendo gasolina. Não, quero ir com aquela. Quero ir com aquela, mano. Corre mais. Vai voltar pra cadeia, rapá. Entrega-se, entrega-se. Caraca, tô ruim. Vai morrer. Bota a cara, comédia. Brota, brota. Vai, vai. Pode subir, pode subir. Cadê a moto? 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 Se inscreva no canal.